Fala, galera! Sejam todos bem-vindos de volta à nossa série de gameplay A Aventura de Crescer. Já bora deixando o like logo agora no começo pra não esquecer, comentário que é super importante também. Se inscreva caso não seja inscrito e bora jogar! Galera, vim pra casa com Dona Manu, tá? Porque a gente vai estrear, de fato, o nosso café, tá? A gente vai estrear com ele do jeitinho que ele tá por enquanto, mas eu tenho pretensões aí futura pra ele, né? Eu quero construir escritório e tal, deixar ele mais bonito. Ele já tá muito legal, mas eu quero deixar mais ainda. Hoje, de fato, a gente vai trabalhar lá e ver como que funciona ali a rotatividade de clientes que vai ao nosso café. Caio tá de folga, tá de folga, então eu acho que eu vou pedir pra ele tomar conta do café. Eu espero conseguir. Ai, gente, eu preciso reformar aqui o quarto, fazer o outro quarto ali em cima, tô com preguiça. Não, eu não quero reformas. Não quero reformas por agora. Quem sabe no próximo episódio. Agora eu não quero, não. Vou deixar a Manu tudo no azulzinho pra gente... Tudo no azulzinho? Não, né? Tudo no verde, no caso, né? Não sei de onde eu tirei azul. Tudo no verdinho pra poder... Pra poder a gente ir lá no café, enfim... E trabalhar e ver como funciona, tudo bonitinho. Ah, Chanel, você não é castrada. Vou te castrar. Ainda bem que o Meow é, né? Bom, o Caio tá interagindo aqui com os petzinhos. Bora lá que eu tô empolgado pra ver como que vai funcionar de fato. Já terminou? Já terminou. Bom, vamos. Eu acho que eu vou até levar os gatinhos. Por quê? Porque o nosso café é pet friendly. Pode levar os pets se quiser. Ai, seria legal então se eu comprasse isso aqui, né? Um potinho de ração pros pets comerem. Tá, vamos lá. Eita, que o negócio aqui tá bombando. O negócio aqui tá pegando fogo, moleque. Tá cheio de gente. Tá as mesmas pessoas que estavam aqui já, no caso. Mas aqui, galera, como eu falei pra vocês, eu não consigo abrir e fechar. Né, ó? Eu não consigo. Então, eu não sei lá o que eu tenho que fazer. Bom, sinal que, tipo, tá aberto. O problema é que a gente não ganha dinheiro de fato com ele aberto, né? Mas, enfim, tá suave, tá suave. Eu só vou fazer o seguinte, mandar a barista embora. Porque ela é famosa e o fotógrafo fica aqui tirando foto e isso me irrita. Ligar brilho da fama, viu? Ela é famosa mesmo. Mas como ela tá aqui no bar, não tá aparecendo ali. Mas vaza, mete o pé. Mete o pé porque quem vai cuidar desse bar chegou. Cuidar. Vai lá, Caio. Mostra toda a sua especialidade. Mostra que você não é chefe à toa, tá? Tem 10 aqui de culinária, não tem? 10 de culinária. Tá vendo? E vamos lá, Manu. Vamos trabalhar. Pera, que a gente tem que trabalhar limpando aqui também, né? Porque a sujeira. Vamos tirar os pratos daqui, né? Do pessoal que comeu e deixou. Mano, tá muito bonitinho. Sério, eu gostei muito. Olha aqui o Caio trabalhando. Boa, tá fazendo cafezinho. Precisa de uniforme, viu, Caio? Precisa de uniforme. Ai, que legal. Vai me pagar? Pago 28 conto. Gente, amei. O bom é que, assim, não é tão caro, né? É um valor ok. Tá legal, legal. Olha aqui, apareceu outra barista, gente. E ela tá limpando os pratos. Ah, legal. Temos funcionários. Ai, me deram uma dica? Putz, eu li o seu comentário, eu tava pelo telefone. Então eu não vou lembrar agora, porque foi ontem. Que pra mim arrumar essa fundação, eu precisava subir aqui o barato aqui, ó, do terreno. Isso aqui, ó, elevar a plataforma. Mas se eu elevar, não vai dar ruim, não? Deixa eu testar. Porque aí, qualquer coisa, gente, vocês fazem isso no jogo de vocês também. Pra funcionar. Pra penar. Gente, acho que não, hein? Não, não. Isso não funciona, não. Então, talvez eu não tenha entendido, né, o que a pessoa falou. Mas eu meio que tenho uma ideia de puxar isso aqui pra cá. E, deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. E não vai, aí, ó. Aí disfarça, e aqui eu faço mais uma parte externa. Com cadeirinhas e tal, eu acho que vai ficar legal. O que falaram também, que era pra gente fazer um estúdio externo. Super legal, mas gente, eu já tô com uma ideia, tipo, de criar mais um andar aqui, ó, na parte de cima. Já criar mais um andar. Puxar pra cá também. Fazer aqui de escritório. Mais lugares diferentes pra fotografia, tipo, cenário, sabe? Eu tô com uma ideia muito grandiosa na minha cabeça. Por exemplo, aqui tá liso. Aí, por exemplo, aqui eu posso fazer um estúdio, sei lá, vai, com o tema floresta. Aí aqui, com o tema, tipo, vai, pra noiva. Sabe? Eu dei uma pirada, velho. Dei uma pirada, tipo, lendo comentários e tal. Vendo sugestões e tal. E aí você meio que se empolga, né? Ah, pera, que eu falei que eu não ia gastar mais dinheiro. Deixa eu só botar uma mesinha aqui fora, assim, só pra dar um tchã. Não tem cinco minutos que eu falei que eu não ia mexer com reforma nem nada, né? Pois é. Pronto, só isso, só isso mesmo. Ah, mas pera aí que eu tô com uma ideia. Pera, pera, só pra... Um adicional aqui no nosso café que eu acho que seria bacana. Deixa eu só encontrar onde que fica aqui no jogo. Eu já penso o quê? Aqui nos meus associados, fazer, tipo, um espaço como se fosse fud truck, sabe? Várias barraquinhas. Mas também poderia fazer um baratinho de sorvete. Eu acho mal bonitinho. Sabe o do sorvete que tem lá? Eu acho que é do debug que tem, galera. Pô, seria incrível. Olha, um trailerzinho de buquê de flores aqui. E, meu, pirana, né, galera? A imaginação, ela vai. Porque se nossa ideia é vender aqui café, dá. Por que não? Outro tipo de comidinhas ali, né? Também é uma ideia. Olha aqui, ó. Barraca... Ah, não. De praia, não. Achei que era de foto, de fotografia. Seria legal se tivesse a... Um barato de fotografia, verdade. Cabine de foto. Faz parte da experiência de quem vinha aqui no... Clique Café. Eu li essa ideia de alguém, tá? Não saiu da minha cabeça, não. Clique Café é o lead de alguém. Muito legal essa ideia, eu gostei. No Clique Café é a experiência de você poder tirar a sua fotinha, né? Cabine de foto, você vem, tira a sua foto, tal, tal, tal. Seria legal, galera? Seria muito da hora. Você pode tirar a sua foto como recordação. Mas aí a gente poderia fazer isso num espaço também. Um espaço só pra isso. Então, eu já tô achando esse terreno pequeno pra... 500 ideias que eu tô tendo na cabeça. Vamos trabalhar. Bora trabalhar. Vamos pegar uns jobs aqui. Vamos ver o que que tem de bom. Trabalho de 6 mil. Opa. Tem mais. Tem uns de 8 bloqueado ainda. Tá. 6 mil. Vamos pegar aqui. Ter a foto dos centrais de casuais. E aí é aquilo. Faz parte da experiência a gente convidar clientes. E aí que foi? Que? Que que tá acontecendo? Homem... Ele parou de cuidar do bar? Ele parou pra bater papo. Vai cuidar do bar que a galera tá com fome. Ou eu deixo a barista vir, né? Talvez seja melhor. Enfim. Parte da experiência aqui do... Do... Do café clique. Clique café. Não sei ainda a ordem. É você ser o... Vou... Vou... Ah, não dá. Pensei que eu ia conseguir fazer essa experiência de... Convidar as pessoas que já estão aqui. Mas eu posso o quê? Conversar com elas, né? Por exemplo, ó... Eu preciso tirar fotos dos sims em trágica às uais. Fotografia autônoma de moda. Nada demais. Asher. Vou convidar com... Vou conversar com o Asher pra ver se ele topa. Sabe esses fotógrafos dos tiquetiques da vida? Que a pessoa tá andando na rua e ele fala... Nossa, tudo bom? Te vi aqui andando na rua e... Nossa, sua vibe é incrível. Teu estilo é sensacional. Posso tirar fotos suas? E a pessoa toda sem graça. Pode. Mas geralmente as fotos ficam legais, né? Enfim. É tipo isso. Ô, Caio. Você não quer trabalhar não, homem? Gente, o Caio não quer trabalhar. Aqui. Pegar a croissant. Ele tem um monte de coisa pra fazer. Sai da conversa, meu filho. Deixa eu ver se eu já consigo pedir pro rapaz posar aqui. Pedir para posar. Opa. Olha, já tem uma galera que eu consigo, tá? Mas vai ser o Asher. Tô focado no Asher. Ah, então. Um lugar... Pode ser no nosso escritório. Onde a gente coloque as fotos das pessoas que a gente tira e tal. O café é até mais interessante porque a gente vai tirar foto de pessoas diferentes, né? A gente tava muito focado na pria. Pelo menos aqui a gente tira foto de um monte de gente. Ó. Ele veio. Vamos lá. Bora tirar foto do nosso querido Asher. E assim, ela vai ter muitas amizades, né? Tirando foto do povo aleatório. Porque a amizade sobe bastante quando eu tiro a foto, né? Eita, eles ousaram. Saíram da marca ali, mas tudo bem. Ai, era pose de moda? Putz, não lembro se era pose de moda. Vou tirar uma foto normal. E uma na pose de moda para garantir, né? Asher. Ok. Mais uma. Pose. Ai, gosto dessa. Não. Próxima. Tá. Nenhuma tá te valorizando tanto. Ok. Vai ser essa, então. Maravilha, galera. Tirar foto em cima em trágico casual. Se você não tá no seu trágico casual, lindo. Então, vou pedir pra você usar a sua roupa casual. Ah, não. Tá sim. É que eu preciso tirar cinco fotos. Não li. Oh, meu Deus. O amadorismo. Primeira vez que eu tô tirando foto, gente. O gato aqui, ó. Querendo fazer cocô. Pera. Coloquei aqui fora mesmo, tá? E botei... Ah, ele já tá no visual casual. E botei o potinho de ração aqui em cima. O gato tava só me avisando que tava faltando o baratinho de cocô. Porque ele não foi lá fazer cocô. Ele ficou parado. Tava meando. É... Fez bem em me avisar. Muito obrigado. Amizades inteligentes são boas amizades. Olha! Parece que Manuela fez amizades com um sim intelectual. Sims intelectuais são talentosos quando se trata dos esforços da mente. Eles podem gostar de atividades lógicas ou de finais de semana explorando um bom livro. Com relação às preferências dos sims, você diria que Manuela gosta de sims intelectuais? Gosta, claro. Né? É legal. Vamos conversar. Um papo diferente, amigável e tal, né? Pronto. Tirei as fotos que faltavam. Eu já tenho foto aprovada no cliente. E aí, obviamente, eu envio a dele também. Ué, para tudo que eu não tô conseguindo enviar pro cliente pra aprovação. Deve ser porque eu não tô em casa. Será? Ah, é só em casa que eu vou conseguir. Ah, o início de um sonho deu tudo errado, galera. Não que deu errado, né? Porque, ah, é só, né? A gente ir pra casa e enviar. Ah, mas... Caio, chega. Você não tá dando conta não daqui, viu? Deixa pra barista mesmo. Ela toma conta, vai lá fazer um xixi. A gente precisa ir pra casa pra cuidar das crianças, né? Que tão lá em casa. Meu Deus, os gatos tão... Ai, ai. Eu tô achando escuro essa parte aqui. Preciso ver o que eu vou fazer por aqui. É que, no caso, é a primeira vez, né? Que a gente vê aqui de noite, né? Mas tudo bem. Conforme vai passando o tempo, a gente vai ajeitando, deixando bonitinho. Apesar de que aqui, gente, eu esqueci de botar a luz. Aqui tá sem luz. Bobeei também, né? Pronto. Faz parte, gente. É que a gente não imaginava que a nossa inauguração seria tão bombada assim. O povo ia amar esse conceito novo. A gente meio que, né? Tá abrindo pra ver o que precisa pra finalizar, sabe? Meio que essa é a ideia. Mas uma coisa que eu queria muito era poder abrir e fechar, por exemplo. Fechar, limpar tudo bonitinho aqui e depois abrir. Mas eu acho que toda vez que a gente estiver aqui, vai ter gente. Olha ela trabalhando aqui fora com o notebook dela, vendo a vista. Olha só, gente, que paz. Enfim, vamos embora, galera. Vamos pra casa que as crianças tão lá, ó. Tão tudo cagadas, as crianças. Parte o casa. Chegamos, criançaiada. O que vocês tão aprontando aí, ó? Ah, Jess tá triste. Ok, James. Ui, desconfortável o dente mole. Você está com o dente mole. Hum, vamos fazer esse dente. Tentar ca... Vamos tentar fazer com que esse dente caia. Bora, escova o dente. Eu quero que caia naturalmente. Eu não quero que arranque pra gente ver como que é. Mas pra isso a gente teria que escovar dente, fuçar, né, no dente. Balançar dente mole. Tudo pra fazer com que ele, né, induza a cair. Todo mundo bem tristinho. Já vai dormir já nove horas. Calma. Faz a lição de casa antes. Vou colocar pra eles fazerem a lição de casa. Olha, ele tava indo tirar o lixo. Que menino comportado. Mas jogou no chão que eu botei pra ele fazer a lição de casa. Vai lá, joga fora. Você também vem fazer a lição de casa. Botar o Caio aqui pra ajudar na lição de casa deles. Olha aqui, eles estão ajudando ambos. Senta, ajuda a sentar pra não cansar. Mas olha só. Vem, Gabriel, faz a lição de casa também. Pensando na lição de casa, ele se distrai um pouco, né? Pensa em outra coisa, não nas avós, né? Ah, e o que eu tava esquecendo, galera? Sobre a foto. Daqui eu consigo enviar? Enviar a foto pra aprovação do cliente. Lá não tava aparecendo a ação autônoma. Ou tava, meu pai amado. Não tava não, né? Enfim, vamos enviar lá. E aí a gente já envia, posta uma foto, no caso, no Instagram. E já ganha os seis mil. Tive uma ideia do que a gente pode fazer. Ao invés de eu pegar o trabalho lá no clique fotos. Clique fotos não, é café foto clique. Café clique. Clique café. Clique café. Clique café. Em vez da gente pegar o trabalho lá no clique café, a gente pega o trabalho aqui em casa. E aí a gente já começa enviando a foto. Não sei se tem como, não sei se precisa ser na ordem as tarefas. Mas eu posso já começar enviando a foto pra aprovação do cliente. E depois ir lá e tirar a foto e depois postar, entendeu? Ó, porque pronto, enviei a foto pra aprovação. Tá lá. Aí agora é só eu, eu enviar. Postar, no caso, no Instagram. Olha aqui, ó. Eu tenho três fotos já aprovadas. Inclusive eu vou mandar mais fotos pra aprovação. Enviei aqui, ó. Mais duas fotos. Porque, né, sempre de bom a gente tá com, né, um passo à frente. Bom, galera. Então é isso. Amanhã a gente testa pra ver se funciona a maneira que eu falei. Aí eu coloquei pra ela enviar a foto e não foi. Eu tenho que botar ela pra sentar na cadeira e depois enviar. Por conta dos objetos que estão aqui em cima. Deve tá bloqueando, mas não tem problema não. Isso é provisório até a gente fazer o nosso escritório lá no... Clique Café. Ah, é você que mandou... Ó, o cliente aprovou a foto. Você que deu essa ideia do Clique Café, você tem todos os créditos. É que eu também perdi o teu comentário. É que às vezes antes de deitar, eu paro pra ler os comentários, né? E responder da coração e tal. E aí eu vou lendo, vou vendo. E aí eu durmo. Aí quando eu acordo, aí já passou meio que o dia, né? A madruga inteira. Aí acaba tendo mais comentários. Aí achar o comentário é complicado. Mas, ó, o cliente já aprovou todas as fotos que eu enviei. O dente caiu! O dente caiu! O dente mole do James caiu. Ele pode esperar um pouco até um novo dente aparecer ou optar por fazer o dente crescer. Caramba, tem como optar fazer o dente crescer, meu pai? Vai ter alguma animaçãozinha? Não. Vem aqui. Deixa eu ver. Eu quero ver se tá banguelo. Caraca, ganhei, ó. 7.302, tá? Do trabalho. Maravilha. E vai, vai dar uma garfada aqui que eu vou pegar. Aê! Que eu vou pegar aqui os dentinhos. O aparelho. Olha que bonitinho. Meu Deus do céu. Como eles crescem. Ó, passou da meia-noite, quinto. Vai ser aniversário deles, gente. Eles vão virar adolescentes. Eu não tô preparado, cara. O bom é que vai virar adolescente. Já pode o quê? Ir pro clique café, limpar um prato, né? Começar a trabalhar, ajudar os pais em casa. Por esse lado, é bem positivo. Mas, ai, o vírus nascendo ontem. E preciso levar chanel pra castrar, viu? Bom, já que você cresce amanhã, já coloca o dente de leite aqui debaixo do travesseiro pra você ganhar presentinho da fada do dente. E aí a gente presta atenção certinho, galera. Eu vou tentar começar o episódio antes deles acordarem pra gente ver de fato quanto que a gente vai ganhar. Ó, colocou, perfeito. Pra gente ver quanto que vai ganhar. Então, eu já vou encerrar aqui. Porque se eu botar ele pra dormir e fechar o jogo, quando eu entrar no jogo, eles já vão tá acordando. Então é isso. Bom, galera, é isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Não se esquece de deixar o like e comentário, que é super importante. Me segue nas redes sociais, arroba playlook, tá? É isso. Um beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.